Um sinal é um fato, claro, consolidado. O que é uma notícia que é um sinal? Exemplo, lucro do banco X diminuiu por causa de XYZ. A partir do por causa de XYZ, você pode ignorar, porque muito provavelmente um meio de comunicação vai dizer uma coisa, o outro meio vai dizer outra, e daqui a pouco todos eles vão se arrumar para todo mundo dizer a mesma coisa, para ninguém ficar errado, todo mundo está certo. Mas o fato é, lucro do banco X diminuiu, isso é um sinal. Se eu for olhar, endividamento da empresa Y aumentou no último ano. Opa, isso é um sinal, a empresa está mais endividada. Ou o lucro do banco diminuiu, ele não é mais tão rentável, a empresa está mais endividada. Então isso é um sinal, isso é um fato, algo que realmente aconteceu. Basicamente, você pode dividir ruído e sinal em dois campos. Ruído, vai ser tudo expectativas, vai ser tudo noticiazinha com base no que ainda vai acontecer ou opiniões, achismos. Tanto sobre o que já aconteceu, quanto sobre o que vai acontecer. Basicamente, você pode ignorar isso.